A balsa está dando uma réquil para manobrar para sair ali Tem uma outra balsa ali trabalhando eles É, não sei nadar Eu não sei nadar Aqui é rasinho Se eu quiser, se eu andar, eu vou cair aqui Gente, que doideira Vamos lá na parte de cima de novo Minha, o Cristiano já veio aqui Minha, o Cristiano já veio aqui Minha, o Cristiano já veio aqui Obrigado.